O show já terminou Vamos voltar à realidade Não precisamos mais Usar aquela maquiagem Que escondeu de nós Uma verdade que insistimos em não ver Não adianta mais Chorar o amor que já tivemos Existe em nosso olhar Alguma coisa que não vemos E nas palavras Existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade Começa no adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou E não há mais nada E não há mais nada O nosso show já tem E não há mais nada O nosso show já está Com licença E não há mais nada E não há mais nada E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade Começa com um adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada, o nosso show já terminou Nosso show já terminou Não há mais nada Não há mais nada Não há mais nada